Bem pessoal, aqui a gente tem um Lenovo Core i5 2ª geração, eu vou estar mostrando ele aqui no vídeo para vocês, então vamos lá para a parte de apresentação, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5 2410M 2ª geração 2.30 com turbobost, 4GB de memória DDR3 e sistema 64 bits, ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD, você sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, não é opção, é substituição, tem ideia o que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer e até se surpreender, continue assistindo o vídeo, caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem o que um SSD é capaz de fazer. Está ali, começou a carregar o Windows, de olho no cronômetro, de olho na tela, lembrando que o SSD ele veio para substituir o HD de disco, e veja o que ele faz, aqui é só uma prévia da inicialização. Pronto, a máquina já ligou, e inclusive já está até pronto para poder usar. Não é mágica, isto aqui é um SSD. Aqui a gente tem um HD de disco, muitas partes mecânicas, e ele está sendo substituído pelo SSD. O que é um SSD? Imagina como se fosse um pendrive grande. O SSD não tem peça móvel, não faz barulho, não esquenta, economiza muita energia, é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD é que por ser novo, é um pouco mais caro que o HD de disco, mas como vocês viram no vídeo, compensa em muito. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardware da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, mas claro que não vai dar esse tempo, mas está excelente. Bateria funcionando normal, tem Wi-Fi. E agora vamos testar a internet. Então vamos lá. Vou pegar qualquer vídeo aqui, propaganda, claro. Próximo vídeo. Próximo. 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 Bem rápido mesmo, graças ao SSD. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente, dê uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Então, marca mesmo, se tiver marca de uso, que nem eu vi aqui, ó. Tá? Mais nada. Aqui também, ó, marquinha de uso, nada que eu possa estar destacando. Aqui, na parte externa, tem alguns risquinhos mais superficial, acho que nem na foto aparece, ó, depende o ângulo que veja, também é marca de uso, nada que afeta o desempenho, acho que nem na foto apareceu, né? Então, tá vendo como o vídeo é bom? Ali eu vou pertinho, ó, e mostro tudo em detalhes. E agora, vamos lá ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada de força da fonte, USB 2.0, gravador de DVD, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi, USB 2.0, entrada SATA, saída HDMI, entrada de cabo de rede e saída VGA. Tá aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se você estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.